Morre Sir Franco Williams. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e, infelizmente, neste domingo, dia 28 de novembro de 2021, faleceu Sir Franco Williams, conforme comunicado oficial da família da Fórmula 1 e de várias pessoas envolvidas no esporte. Para quem não sabe, às vezes chegou há pouco tempo na Fórmula 1. Sir Franco Williams é o fundador da equipe Williams, uma das equipes de maior sucesso na história da Fórmula 1. Para você ter uma dimensão do que é a Williams no esporte, na categoria, são 114 vitórias, 128 pole positions, 313 pódios, 33 dobradinhas e também títulos mundiais, como, por exemplo, os campeonatos de construtores de 80, 81, 86. 87, 92, 93, 94, 96 e 97. Também tem títulos de campeonato de pilotos, em 80 com Alan Jones, 82 com Keck Rosberg, 87 com Piquet, 92 com Mansell, 93 com Prost, 96 com Damon Hill e 97 com Jacques Villeneuve. O legado de Franco Williams é algo que pode ser discutido por várias e várias horas. Inclusive, existe um documentário, já que você pode ver, se não me falha a memória, no Netflix, que fala sobre a equipe Williams e fala muito da história de superação de Franco Williams. Desde o início, difícil na categoria, os momentos de alegria, os momentos de títulos, a reviravolta na vida quando sofre o acidente. Enfim, um documentário que vai conseguir colocar para você, pontuar para você, todos os grandes feitos, as dificuldades e superações de Sir Franco Williams. É um dia triste, é um dia, claro, que fica marcado para o fã de Fórmula 1, principalmente o pessoal mais antigo, é o último dos garagistas desse termo mais romântico da Fórmula 1, daquelas equipes que não vieram de grandes corporações, mas que começou com um cara apaixonado fazendo o seu carro para poder competir. Então, passaram grandes campeões mundiais. Hoje é uma equipe que tem a sua gerência feita pela Doriton Capital, que adquiriu esses direitos da Williams, mas a própria Doriton colocou um comunicado afirmando do orgulho que é ter o nome Williams estampado no seu carro. E claro que tiveram também várias controvérsias sobre o sistema de gerenciamento que Franco Williams tinha, mas isso não apaga todo o sucesso, toda a história, toda a importância e todo o legado de determinação, de superação e de vitórias que ele deixa. É sim um dia muito triste, estamos em uma temporada que é, no mínimo, histórica, e é até curioso ver que o falecimento de Franco Williams acontece justamente num final de semana em que não tem corrida, onde por vezes poderia passar desapercebido ou com uma importância menor do que deveria ser. Então, fica aqui do Ressaque F1 essa singela homenagem, esse lembrete, esse memorando, esse memorial ao Franco Williams, que é um dos maiores nomes que já passaram em toda a história da Fórmula 1 e do automobilismo mundial.